Em parceria com a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Educação, o SEBRAE realiza quatro oficinas para o Projeto F, com cerca de 20 mulheres em uma série de atividades para aprender a produzir cosméticos naturais. O projeto foi idealizado sob três pilares com a letra F. Feminino, que remete à existência, ao passado. Flora, ao presente de consumo consciente. E F de futuro, o propósito, o desejável. O Projeto F é baseado em três principais pilares. Então a gente trabalha a relação da mulher com o tempo. O primeiro pilar é o pilar do feminino, em que a gente trabalha no tempo passado. O segundo pilar consiste na flora, então a gente trabalha no tempo presente. Aí entra o empreendedorismo e a parte de consumo consciente. E o terceiro e último pilar é de futurologia. Então a gente, com os conhecimentos do passado e do presente, a gente projeta futuros desejáveis. Entre os temas tratados estão a introdução à cosmética natural, fórmulas base de cosméticos para o rosto e cabelo, a conscientização do consumo e empreendedorismo. Estudo de mercado, produto, clientes e fornecedores. Isso é uma parceria, na verdade, que o SEBRAE fechou com a Secretaria de Educação e com a Amni Cosméticos. Eles foram até o nosso escritório, conversaram sobre o projeto e que tinha tudo a ver com a missão do SEBRAE. Então o SEBRAE entrou nesta parceria para falar justamente do empreendedorismo e no empoderamento dessas mulheres que estão participando desse projeto. Consiste de quatro oficinas, de manhã já foi efetuada uma, onde a gente falou de toda a parte de formalização das empresas. Agora a gente entra com a oficina Ganha e Mercado, onde a gente vai dar uma visão de mercado, de como eu posso começar a pensar essa ideia de uma forma competitiva, alguns pontos principais, o que eu preciso pensar quando eu vou abrir uma empresa. A ideia é fazer com que elas se sintam valorizadas e o caminho do empreendedorismo como uma alternativa. O que me atraiu foi, como era de empreendedorismo, aprender, porque eu pretendo abrir uma empresa. Eu acho que esse curso do SEBRAE é muito importante para quem quer abrir comércio, no caso eu, entendeu? Então para mim está sendo muito importante. O nome do projeto é F, F de feminino, de flora, F de futuro. Eu espero do futuro uma profissão, porque hoje eu trabalho para uma outra pessoa, sou doméstica, então assim, no futuro eu quero trabalhar para mim mesmo. Então eu não quero ser funcionária, quero ser dona do meu próprio negócio. Espero no futuro, né, ter meu próprio negócio, posso ser uma aprendedora, com sucesso. Eu me vejo uma empresária, entendeu? Como alguma coisa, um comércio para mim, fazer algo que venha a me lucrar, a minha vida, né? Eu espero que elas trabalhem bastante em rede, que esse projeto, ele sirva para ser uma rede, para ajudar essas mulheres de início de carreira, mas também quando estiver lá na frente, a gente consiga se fortalecer cada vez mais. Vou ser uma empreendedora de sucesso. Empreendedora de sucesso! Aplausos! 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 Legenda Adriana Zanotto